Olá, Niltinho, estou de volta aqui hoje para comentar os filmes dessa quarta-feira. E ontem a gente teve a exibição primeiro do curta-metragem Os Filmes Estão Vivos, do Fabiano de Sousa e do Milton do Prado. Esse filme que já tinha sido assistido aqui na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado e que agora voltou na Mostra Nacional. Contrasta-se de uma grande entrevista com o pai do Fabiano de Sousa, o economista e crítico de cinema Enéas de Sousa, que fala sobre a sua paixão pelo cinema em Paris, um lugar para onde ele costuma ir constantemente para se abastecer de cinema. O filme transpira cinema, principalmente através do Enéas, que é realmente um cara muito entendido nisso, é um dos maiores críticos que a gente teve aqui no cinema gaúcho. E também ele transpira bom humor, porque as conversas do Fabiano com o Enéas são muito engraçadas. Tem um momento, inclusive, que eles discordam e que o Fabiano insere algumas cenas do Django, aquele filme original lá do Sérgio Corbucci, que é sensacional, que aí tu vê, assim, a diferença entre gerações e a diferença, principalmente, entre pai e filho. O filme é bem divertido, eu acho que vale a pena ser visto. Depois dele, a gente teve o longa-metragem Os Amigos, da Lina Chamin, um longa bastante poético, sobre a amizade, como a própria Lina havia enfatizado para nós, e que trata da história de Théo, um personagem interpretado pelo Marco Rica, que perde um amigo, e no decorrer de um dia, entre o amanhecer e o anoitecer, ele percorre uma trajetória, revendo os sentimentos envolvidos nessa amizade, reconstruindo essa amizade. É um filme bastante bonito, e que traz, em paralelo, uma história, uma narrativa em paralelo, de umas crianças montando um espetáculo teatral sobre Ulisses indo para a Ítaca. Essa trajetória tem muito a ver com a própria trajetória do personagem do Marco Rica. Eu acho, assim, que a única coisa que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado são as interpretações realmente infantis, porque alguns textos ali das crianças parecem mais ditos, assim, não são tão naturais quanto deveriam ser. Mas é um filme bastante interessante, e bastante poético, principalmente sobre a amizade, celebrando a amizade. Depois disso, a gente teve também um curta-metragem chamado A Voz do Poço, que é da Patrícia Black, e ela que é filha da cantora T.T. Spindola, e que remonta nesse, num curta, que é uma espécie de ensaio poético, as histórias de infância da sua família. Uma família que, durante uma certa época, viveu numa casa no Pantanal, onde havia um poço no quintal, e esse poço assombrava a imaginação das crianças. Então, ela remonta essa memória infantil através das histórias desse poço, com uma fotografia em preto e branco muito bonita, uma fotografia realmente de ensaio, assim. O filme, ele tem uma narrativa não linear, tá? E algumas pessoas até podem se ressentir dessa narrativa, mas ele tem esse outro lado de remontar essa memória infantil, que é bem interessante. Além disso, a gente teve também, claro, o único longa gaúcho da amostra, que até a Case Borne nos separe, a animação do Otto Guerra e do Enio Torresan Jr., que mostra por que foram gastos oito anos na produção, uma produção muito cuidadosa. Você vê um avanço na animação produzida pelo Otto Guerra, e vê também, assim, um avanço no traço, no próprio traço dele. É um filme, assim, que é inspirado, livremente inspirado, na peça Tancos e Tragédias, do Ike Gomes e do Nico Nikolaevski, mas que tem apenas algumas referências ao espetáculo. Eu acho que até o humor do filme poderia ser melhor trabalhado em função dessas referências ao Tancos e Tragédias, com o qual a gente tem tanta afinidade. Mas é um longa muito bem feito, muito bem trabalhado, que mostra esse avanço na animação gaúcha. Por enquanto é isso, Niltinho. Eu volto amanhã comentando os filmes da noite desta quinta-feira. Até mais!